Novo cântico, número 281A, Fronte Ensanguentada. O vencedor Jesus, ele às alturas acendeu, a glória se elevou, e é a eterna luz do céu, o rei que se humilhou. Ele é dos anjos o prazer, dos salvos Redentor, a estes faz-se conhecer nos bens do seu amor. A nós o escárnio dessa cruz completa graça traz um nome eterno da Jesus de glória, gozo e paz. Os que carregam sua cruz com Cristo hão de reinar, verão de perto a sua luz no sempre eterno lar. Amém.